Veja, nesta edição, comissão avalia processos seletivos da UFPA. Uso de celular em sala de aula dificulta a concentração e aprendizado. Feirantes participam de cursos de capacitação. Escritor Cláudio Brandão fala sobre produção literária. No quadro de profissões conheça a rotina do nutricionista. Basílica Santuário de Nazaré recebe concerto de música sacra. O seminário tem como tema o uso de verba pública destinada à cultura. E o bate-papo musical com a cantora Marisa Bleck. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, 31 de agosto, já está no ar. A Comissão Permanente de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará esteve reunida nesta semana. O encontro foi para avaliar os vestibulares dos últimos cinco anos na UFPA e para definir os detalhes para o processo seletivo de 2013. A novidade discutida e aprovada pela Comissão de Processos Seletivos da UFPA para o vestibular de 2013 serão as cotas para quilombolas. No mesmo molde da seleção diferenciada que é realizada para os candidatos indígenas será também realizada uma seleção diferenciada para candidatos quilombolas. Serão destinadas em cada curso que a UFPA oferta duas vagas para esses candidatos. E caso elas não estejam ocupadas, elas são automaticamente extintas. A UFPA ofereceu no processo seletivo do ano passado 7.106 vagas para 72 mil candidatos. Este ano, a Comissão espera mais de 70 mil pessoas. Por conta de alterações que estão sendo propostas no sistema de cotas e outras alterações, o edital do vestibular está sendo constantemente discutido inclusive em relação à oferta dos cursos para este ano. A pretensão é que semana passada houve uma reunião já para tratar do vestibular. A semana que vem vai haver, daqui a 15 dias da reunião que aconteceu foi acordado que vai haver uma outra reunião que vai definir as datas e os critérios. Logo depois disso nós iremos publicar o edital. A primeira etapa das provas compete ao Exame Nacional do Ensino Médio Enem, a segunda da UFPA. O nosso conteúdo é o mesmo conteúdo da matriz de referência do Enem. Então os alunos já têm essa informação com uma diferença. Os alunos que fazem a nossa prova têm acrescido essa matriz de referência, as leituras que nós recomendamos e que já estão disponíveis na página do CEPES. Muitos candidatos têm dúvidas quanto quem pode se inscrever para concorrer à cota escolar. Além de nós fazermos essas reservas de vagas para candidatos indígenas, quilombolas, pessoas com deficiências, nós adotamos um sistema de cotas que tem como base a escola pública. Ou seja, das nossas vagas, 50% são destinados aos alunos da escola pública. E quem é que pode concorrer? Os alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública. E é bom que isso seja reforçado, porque se o aluno estudou só um ano em escola pública e dois em escola particular, ou dois na escola pública e um ano na escola particular, ele não pode concorrer como cotista. Necessariamente ele tem que ter cursado todo o ensino médio na escola pública. E agora vamos falar de greve. A Associação dos Docentes da UFPA decidiu em assembleia continuar a greve. Segundo a diretoria, apenas sete membros votaram contra a continuidade do movimento. Ontem e hoje foram realizadas assembleias em 57 instituições de ensino que estão em greve no país. A estratégia é realizar uma vez por semana manifestações públicas. O objetivo é retomar as negociações. O governo federal anunciou como encerrada a negociação com os professores no último dia 13 de agosto, quando foi assinado um acordo com o Sindicato de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior, que aceitou a proposta de reajuste com percentuais variantes de 25% a 40%. E 10 de setembro foi o dia escolhido pelos professores e técnicos administrativos para o retorno das aulas no Instituto Federal do Pará. Os trabalhadores estiveram em greve por um mês, revendigando reajuste salarial e reestruturação dos planos de carreiras. A diretoria do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica Profissional e Tecnológica do Pará explicou que, apesar da greve ter sido positivo para a categoria, o objetivo foi só parcialmente alcançado. Os cerca de 120 mil alunos do IFPA atingidos pela greve retornam às aulas com um novo calendário letivo. O celular é um dos aparelhos mais usados no mundo todo. Ele diminui a distância e ajuda na comunicação. Mas quando se fala em sala de aula, o uso indevido acarreta consequências negativas, como a falta de concentração. O professor está ali, ministrando sua aula. Alguns alunos até prestam atenção. Outros, no entanto, voltam seu olhar para o aparelho celular. Seja para ver uma mensagem, navegar na internet ou mesmo atender chamadas, para essa garotada, ao usar o celular em sala de aula já é uma prática comum. Uso, mas só durante os intervalos das aulas e às vezes quando falam comigo, aí eu olho rapidinho as mensagens, vejo o Twitter, o Facebook, aí depois eu volto para prestar atenção. Geralmente, para se comunicar, os amigos mandam mensagens, essas coisas. Mas durante a aula, a explicação, a gente tenta mais prestar atenção do que receber, tipo, a ligação, a mensagem. Uso. Para quê? Para checar mensagens ou para falar com alguém. Lucas fica ali, junto com a turminha do fundão. Uma galera que usa o celular não apenas para mandar mensagens, atender chamadas ou navegar na internet. Eles também ouvem músicas. E isso não tem ajudado muito, não é, Lucas? Mas é, procuro prestar atenção, mas também uso e não acho que tenha problema, não. Percebe um aluno tirar boas notas? É, mais ou menos. Mas não é só o Lucas que sente o prejuízo do uso do aparelho celular. Depende. Se o professor copia e dá um tempo para a gente copiar, aí eu olho rapidinho, mas durante a explicação eu não olho até porque os professores não deixam, é proibido. Quando toca, eles pedem desculpas e tudo mais. Aí a gente pede para ir lá fora, mas eles sabem que é para atender celular, essas coisas. Algumas vezes sim, porque às vezes tem a curiosidade de querer ver alguma coisa e a gente acaba esquecendo um pouquinho da matéria só para ver se está tudo ok. Na hora da aula, quem não gosta nadinha do celular nas mãos dos alunos são os professores. Sem dúvida. Inclusive na minha matéria, que é matemática, acaba desconcentrando, tirando a atenção toda da linha do raciocínio. Mesmo que seja aquela olhadazinha rápida, mas acaba distraindo o aluno e quebrando com certeza a finalização da questão, o raciocínio da questão. Se o aluno atende ao telefone, se ele fica no Facebook o tempo inteiro, se ele fica tweetando a cada frase que o professor diz, com toda certeza ele não presta atenção ao professor. E antes que alguém diga que os professores atendem celular na sala de aula, eles se justificam. Na verdade, eu só deixo ligado quando há alguma situação realmente assim que eu precise resolver. Mas em geral, em geral, ele fica desligado, como se eu não tivesse o celular. E quando ele tocou, o que o senhor fez? Eu pedi licença, justifiquei, fui fora da sala de aula e atendi. Eu tenho um filho especial e em função disso, todas as vezes em que toco o telefone, se for na minha casa, eu atendo. Caso contrário, eu evito fazê-lo. Afinal de contas, se eu quero exigir do aluno essa postura, eu não posso tê-la. Mas ainda assim, frequentemente, se for uma ligação da minha família, eu acabo atendendo. Nesta sala de aula, todos os alunos possuem celular e o uso do aparelho tornou-se comum, o que incomoda os professores, mas principalmente prejudica o aluno. Se eles trazem celulares, que tem todo esse tipo de tecnologia, para a sala de aula, é porque houve permissão em casa. A escola impede, mas se em casa foi permitido que eles trouxessem, é preciso que haja uma conscientização, tanto por parte da instituição de ensino, quanto por parte do alunado. A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses do ano, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O produto interno bruto foi de 1,10 trilhão de reais em valores correntes. E o grande destaque foi a agropecuária, que avançou 4,9%. O setor agrícola tinha registrado forte queda nos três primeiros meses do ano, principalmente por causa da quebra da safra da soja no país. O PIB, no primeiro semestre de 2012, apresentou crescimento de 0,6% em relação ao igual período de 2011. E no acumulado de 12 meses, o crescimento foi de 1,2%. Feirantes do mercado da pedreira na capital paraense passaram por capacitação durante esta semana. Um dos objetivos é prepará-los para o trabalho na nova feira que está sendo construída no local. De terça-feira até ontem, os feirantes do mercado da pedreira puderam qualificar sua profissão. Palestras foram ministradas durante esta semana para aprimorar os conhecimentos adquiridos no dia a dia. Os principais pontos discutidos foram sobre manipulação de alimentos, educação ambiental e noções de empreendedorismo. O despejo de resíduos sólidos foi o tema central da palestra sobre meio ambiente. Destinar o lixo no local correto não contribui apenas para a preservação do meio ambiente, mas também para a higiene do local de trabalho do feirante, assim como a manipulação correta dos alimentos, que está ligada diretamente à qualidade do produto vendido. Em obras desde janeiro deste ano, a antiga Casa do Bife terá espaço para 239 feirantes. A nova feira será dividida em setores para a venda de hortifruti-grangeiros, caranguejos, produtos industrializados, farinha, produtos de mercearia e alimentação. A meta é que as calçadas da Avenida Pedro Miranda sejam desocupadas. A previsão de entrega da obra é para o final do mês de setembro. O valor do salário mínimo a partir de janeiro de 2013 foi fixado em R$ 670,95. Essa é a proposta que o governo federal incluiu no projeto de lei orçamentária anual enviado ao Congresso Nacional. O novo valor é 7,9% maior que os R$ 622 pagos atualmente. O projeto de lei orçamentária traz a previsão de gastos do governo para o próximo ano. O novo valor do mínimo passa a ser pago a partir de fevereiro, referente ao mês de janeiro. O escritor Cláuber Brandão nasceu no Maranhão, mas desde jovem mora em Belém. Ele já publicou diversos livros e está lançando sua mais nova produção, Versos e Reverso. O repórter Ivaldo Souza conversou com o escritor. Exatamente, Marcos, no mundo literário, Cláuber Brandão de Sá possui um currículo invejável. E ele é o nosso convidado especial para esse bate-papo de hoje. Bom, Cláuber, como foi para surgir a questão da literatura na sua vida? Foi o seguinte, Ivaldo, eu fiz seminário durante sete anos. E lá, nós tínhamos muita ênfase ao estudo da língua portuguesa, muita ênfase. E eu comecei a fazer algumas poesias, eu ia guardando essas poesias. E quando eu deixei o seminário, eu entrei na vida bancária. E sabe que a vida bancária absorve muita pessoa, mas eu sempre li muito no seminário. Eu lia demais as livros incentivadas a ler. E depois de muito tempo, eu peguei essas poesias, mostrei. Eu achei, no princípio, que elas eram inexpressivas. Mas o amigo meu disse que não, que eu devia... O que é isso? Eu devia olhar-se melhor e publicar-se. Então, eu me decidi para publicar o primeiro livro, que foi este aqui. Versos e Reversos, que se compõem de alguns poemas, poesias de temas variados, e contos também variados, contos pequenos, curtos. De fácil leitura. Até agora, quantas obras escritas? Já publiquei quatro. Todas elas lançadas em... Este primeiro eu lancei aqui em Belém e lancei em São Luís, no Brasil. Alguns temas específicos? Eu... Nesse aqui, por exemplo, eu abordo mais o tema religioso. E todos os contos, eles levam sempre a uma lição de grande relevância, de reflexão. Eu não digo assim que seria moralista, mas uma lição motivadora e reflexiva. Professor, há um trabalho também no lado infantil. Ah, sim. Foi meu... Eu diria assim... Foi meu terceiro livro. E esse motivou em razão da minha neta, que a minha neta estava lendo o meu segundo livro, que é o romance. Até conto isso, não. E disse... O pai dela estava lendo e ela chegou atrás e disse... Papai, não tem uma figura? Aí disse, ah, então eu tenho que fazer um livro com figura. E fiz um livro infantil, que é este aqui do vovô para seus netinhos, todo ilustrado. E mais em homenagem, essa é a minha neta, que é a Ana Beatriz. Uma observação que eu estava vendo agora há pouco é que em cada obra já lançada, tem uma dedicação à Nossa Senhora. Eu sou devoto, muito. Eu sou devoto à Nossa Senhora. Em todo o livro meu, exceto no primeiro, que é um esquecimento, eu faço uma referência à Nossa Senhora. Por exemplo, neste infantil, eu digo assim... A Maria Santíssima, minha tutora e confidente. Essa é a expressão que eu uso em todos os meus livros. Professor, como é que o senhor analisa essa questão literária paraense? Eu acho que o Pará tem muitos bons escritores. Muito bons escritores. Precisaria até ser mais bem olhado pelo Brasil. Nós temos escritores excelentes aqui no Pará. Não preciso nem dizer que você conhece tantos. Não preciso nem mencionar. Há muitos bons escritores. Cláudio, para encerrar essa nossa conversa, uma mensagem para os nossos telespectadores, principalmente às pessoas que gostam de ler? As pessoas que gostam de ler, eu deixo o meu incentivo. Eu vejo que a leitura é fundamental. Quem não lê também não escreve bem. Para você escrever bem, é fundamental que você leia. É difícil... Eu não conheço alguém que nunca tenha lido e que tenha sabido escrever. A leitura é fundamental para você fazer um... Amazenar conhecimentos e adquirir a técnica da redação, saber se familiarizar com a técnica da redação. Estou útil hoje em dia. Sempre útil foi. Obrigada pelas informações e parabéns pelo sucesso dos livros. A juíza federal Nair Cristina Pimenta de Castro, do Tribunal Regional da Primeira Região, em Marabá, aceitou ontem a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o major da reserva Alício Augusto Maciel, acusado de sequestro de militante político durante o período do regime militar. A juíza também acatou a ação contra o coronel da reserva Sebastião Rodrigues de Moura, mas conhecido como major Curió, pelo mesmo tipo de crime. Os dois serão processados de acordo com o artigo 148 do Código Penal. Foi uma decisão inédita na Justiça do Brasil. Até agora, haviam sido rejeitadas todas as tentativas de responsabilização penal de agentes de Estado acusados de violações de direitos humanos. Os juízes sempre alegaram ao recurso, ao recursar as denúncias, que crimes estão prescritos ou foram abrangidos pela Lei da Anistia de 1979. O major Lício e o coronel Moura participaram das atividades de combate à guerrilha do Araguaia no início dos anos 70. E você acompanha ainda nesta edição, no quadro de profissões, conheça a rotina do nutricionista. Basílica Santuário de Nazaré recebe concerto de música sacra. Seminário tem como tema uso de verba pública destinada à cultura. E o bate-papo musical com a cantora Marisa Black. Um profissional formado para nos orientar numa alimentação correta e com qualidade de vida. Hoje é o dia do nutricionista. O nutricionista é um profissional de saúde com formação generalista, humanista e crítica. Está capacitado para atuar visando a segurança alimentar, a atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que alimentação e nutrição se apresentem fundamentais. Anteriormente, as áreas eram muito restritas. Atualmente, essas áreas estão abrindo em forma de leque. Várias são essas áreas. Nós temos hoje a área clínica, a área de administração e gestão. Temos a área de tecnologia de alimentos. Temos a área de administração hospitalar. E hoje nós estamos despontando com a área de nutrição no esporte e ainda a área de marketing, nutrição e marketing. Os nutricionistas não devem ser confundidos com os médicos nutrólogos, que são formados em medicina e com pós-graduação na área de nutrologia. A criação do primeiro curso de nutrição surgiu em 1939 na Universidade de São Paulo. Desde então, a procura pela área não parou. Eu escolhi a nutrição porque, além de ser uma área da saúde, sempre me conquistou com relação à alimentação, a lidar com as pessoas, a informar, a se aproximar mais da verdadeira forma de se alimentar, informações com relação aos alimentos, as formas adequadas de preparo. Isso é muito importante nós sabermos. Neste laboratório, as futuras nutricionistas recebem orientação da professora para descobrirem, por meio de análises, o teor da gordura, do açúcar, óleo de cozinha e outros alimentos. Hoje, um profissional indispensável para quem busca uma vida saudável. Justamente a área da nutrição, ela vai dar a mão a outros profissionais para a qualidade de vida do indivíduo, do modo geral. Para exercer a profissão, este profissional deve ter diploma expedido por escolas de graduação em nutrição oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da Educação. Ainda está regulamentada no Conselho Regional de Nutricionistas. Eu espero um mercado mais receptivo com relação à nossa profissão agora. E por conta da divulgação, de uma boa alimentação, estamos tendo maior recepção com relação a isso. E espero portas abertas para o emprego, claro. Hoje, no Dia Nacional do Nutricionista, uma mensagem especial. Depois da faculdade, ele deve procurar se especializar cada vez mais, entrar numa boa especialização, quem sabe um mestrado, um doutorado, nas pós-graduações de um modo geral. E aí, o campo de trabalho está aberto, né? Principalmente, está despontando os interiores dos estados. E vamos falar agora sobre a população brasileira. O Brasil tem hoje 193.946.886 habitantes. O número foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Diário Oficial da União de hoje. O IBGE divulgou estimativas de população residente para o país, estados e municípios. De acordo com os dados, São Paulo é o estado mais populoso, com quase 42 milhões de habitantes. Em seguida, vem Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Os três primeiros ficam na região sudeste. A Bahia, na região nordeste, ficou no quarto lugar no ranking. Os estados menos populosos são Roraima, Amapá e Acre, todos na região norte. A Basílica Santuário de Nazaré foi palco de um concerto de música sacra na noite desta quinta-feira. Artistas paraenses internacionais fizeram parte do espetáculo. A obra, Stabat Mater, é um dos mais dolorosos poemas medievais. Retrata a dor de Maria, mãe de Jesus, durante a crucificação. A peça é uma das mais simbólicas do barroco italiano. Em Belém, o espetáculo foi interpretado pela soprano Dione Colares, na companhia da meso-soprano holandesa Bernadette Heine, e do pianista Paulo José Campos de Melo. A apresentação marcou a reestreia do órgão da Basílica Santuário, instrumento musical que acompanha o piano e que foi restaurado recentemente. Dar mais autonomia ao setor cultural. Este é o principal objetivo da Lei Valmir Bispo dos Santos, um seminário realizado em Belém, discutiu como será usada a verba pública destinada à cultura. A mobilização de diversos segmentos culturais resultou na criação do Sistema Municipal de Cultura. Homologada em maio, a Lei Valmir Bispo cria novos departamentos, como o Plano, Conselho e Fundo Municipais. O Sistema Nacional de Cultura possibilita que as cidades cadastradas tenham acesso aos recursos do governo federal, que se destinam a ações culturais. Patrimônio, artes visuais, literatura e cultura popular são algumas áreas que estão inseridas para receber investimentos. Belém e mais sete municípios do Pará estão cadastrados para ter acesso a esses recursos. palestras e mesas redondas fizeram parte da programação do seminário. Valmir Bispo dos Santos foi um historiador e gestor público. Sempre trabalhou pela valorização da cultura e foi gestor de vários órgãos culturais. Por isso, a vinculação da lei a seu nome. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. O grupo de dança Ariruto Pampará se apresenta hoje a partir das 6 horas da tarde na Estação das Docas. A entrada é franca. Nesse domingo, confira a peça infantil Uma Flor para a Linda Flora, que fala sobre amor, amizade e meio ambiente. Às 11 horas da manhã, no Sesc Boulevard. Entrada é franca. O Cine Clube Alexandrino Moreira traz o filme O Espelho. A obra é uma autobiografia de seu próprio diretor e foi eleita recentemente um dos maiores filmes da história do cinema. Após a sessão, o público está convidado para um debate com integrantes da Associação dos Críticos de Cinema do Pará. A sessão começa às 7 horas da noite com a entrada franca. Com uma voz inconfundível, a cantora paraense Marisa Black consagra a sua carreira com a gravação do primeiro CD solo. É ela a convidada do bate-papo musical de hoje. Ela é paraense e já conquista público há quase 10 anos. E agora se prepara para o seu primeiro trabalho solo. Estou falando de Marisa Black, que é a nossa grande convidada do bate-papo desta sexta-feira. Seja muito bem-vinda, Marisa. Antes da gente começar a falar sobre o seu trabalho, como foi para você descobrir esse talento na música? Certo. A música entrou para a minha vida há mais ou menos uns 9 anos atrás. Correto? Foi, na verdade, uma brincadeira. Eu comecei a ir para videocase e conheci uma pessoa, Carlinhos Gutierrez, que foi quem praticamente me descobriu. Ele toca, fazia MPB, em Ananideu, na Cidade Nova, para onde eu moro. E ele me chamou para fazer a música ao vivo, no caso. Voz de violão com ele, mesmo envergonhada, fui. E ele até me batizou com Marisa Black. Como é que você avalia a valorização do cantor regional aqui no Pará? Certo. Hoje em dia eu estou vendo pessoas sobressaindo na mídia, aí fora, ganhando seu espaço. Já conquistou, na realidade, né? Tanto que o artista paraense está sendo reconhecido nacionalmente. E, assim, eu fico muito feliz. Está sendo muito bom ver o Pará aparecer dessa forma. Se precisarem de amigos eu vou Se é para falar coisas boas eu vou Eu só quero aprender, querer bem Quem de fato me quer São quase dez anos de carreira e agora você se prepara para lançar o primeiro trabalho solo. Como é que está sendo essa experiência? Está sendo... A gente está trabalhando aos poucos, com dificuldade, que nós sabemos que não é fácil lançar o primeiro CD, Mas eu pretendo estar lançando até o primeiro semestre de 2013, do ano que vem. Bom, já é uma longa caminhada, né? E o que o samba trouxe para a sua vida, assim, que serve de lição? Certo. O samba, ele trouxe muita alegria, tá entendendo? O samba, ele me traz paz. O cantar, para mim, é algo mágico, entendeu? É algo que eu não pretendo largar nunca mais. Mas só quando eu partir dessa para melhor. E Deus sabe onde eu estarei fazendo samba, né? Na verdade, é essa. Tem algum projeto para sair do trabalho aqui, do estado, para fora? É, nós já estamos fazendo intercâmbio. No mês que vem eu estarei viajando. E para poder fazer esse intercâmbio, né? Rio-São Paulo eu vou estar fazendo agora, esse mês que vem, mês de setembro. Marisa, muito obrigado pela sua participação. Sucesso no lançamento do primeiro trabalho solo. E a equipe da TV Nazarela deseja sucesso, tá? Muito obrigado. Bom, a gente fica por aqui para você. Um excelente final de semana. E na segunda, o Nazarela Notícias volta com mais informações. Até lá. Se quiseres saber por que foi que eu mudei, não vou responder porque nem mesmo eu sei. Se eu esqueço de mim, pra lembrar de você. Se os amigos me falam que posso esperar, não devo a mim mesmo tentar enganar. Se eu esqueço de mim, pra lembrar de você. Se me pedires conselhos eu dou, uma palavra amiga eu dou, só não quero que me faças lembrar.